Música Bom, meu nome é Ciron Franco Eu nasci na cidade de Goiás Hoje a antiga capital Hoje é patrimônio da humanidade Uma cidade linda do século XVII Nasci 25 de julho de 1947 Música Eu fui pra Goiânia, né Com um ano de idade, em 1948 Saí de uma cidade que era colonial Chego numa cidade que era uma espécie de... Era arte decô, mas já tardia, mas muito bonita Então, sou fruto um pouco dessas duas culturas Aí, em seguida, fui pra São Paulo Depois vim pro Rio e fiquei viajando E a arte sempre esteve muito presente Na minha vida, desde garoto Eu, aos 9 anos de idade Já conversava com a minha mãe Já sabia o que eu queria fazer da minha vida Que era muito pra mandar um pintor E aí fui pra universidade aos 12 anos Aos 12 anos Eu entrei na Universidade Católica de Goiás Como ouvinte Existia um curso que você... Claro, fazia um teste pra ver se você era aceito Você do que? Um curso... Na área de artes visuais Você podia escolher, eu escolhi Mandei meus desenhos, né E não disse a minha idade Mandei os desenhos e eles mandaram me chamar E foi a primeira experiência que eu tive De ver uma mulher nua, assim Porque eu tinha 12 anos E fui fazer modelo nu Então era uma mulata linda, enorme E eu fiquei muito chocado, assim, a princípio Mas foi muito legal Eu até brinco, eu falo que Todos os garotos... Aqui no Rio já essa coisa acontece mais naturalmente Porque é na praia, né Mas o garoto assim, no interior A relação dele com as meninas Era muito mais do imaginário Eu achava que era interessante Eles fazerem desenho nu Pra exatamente tirar essa... Essa coisa tão visual como tem da mulher, né Música 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 Eu já estava com 13 anos Fazia retratos Para poder me sustentar na universidade Ajudar em casa, né E... Fazia esses retratos Ia na casa das pessoas Fazia primeiro com aqueles giz pastel Que é um giz colorido e tal Depois comecei também a fazer óleo E isso... Esses retratos me davam condições De poder me dedicar a comprar material Que é sempre caro você estudar pintura, né Você pinta, chega no final do ano Eu queimava tudo que eu fazia No final do ano eu botava fogo em tudo Então... Na universidade Eu... Bom, tinha... Lia muito biografia Isso antes de entrar pra universidade Os artistas da renascença Os artistas da renascença Os artistas da renascença Eles... Eles... Sabiam esculpir, gravar, desenhar Fazia até arranjos florais E eu cresci um pouco assim Dentro dessa história Por exemplo, com 13 anos pra 14 anos Eu fazia desenho pra TV Anguera Que é uma repetidora aqui da Globo Eu fazia pra uma agência de publicidade E na época não existia gravador Então, por exemplo assim Não perca amanhã um zorro aí Eu desenhava esse zorro numa cartolina preta E ficava lá em casa esperando pra hora que aparecesse Então o cara ficava filmando e narrando E depois disso vinha fazer direção de arte Documentais de filmes do... Sobretudo do Austin Novaes O primeiro prêmio que eu ganhei Foi a primeira vez que eu mandei um trabalho Pra uma Bienal Que se chama Bienal Segunda Bienal Nacional da Bahia Ela foi... Ela abriu e foi fechada 45 minutos depois Pela Polícia Federal Que era... Na época era a ditadura E a maioria dos trabalhos questionava Falava em liberdade Como não havia mercado naquela época Era uma coisa curiosa O país era... Era ditadura Mas nas artes visuais era... Era muita democracia Qualquer garoto De qualquer lugar Podia mandar o trabalho Pra Bienal E ser escolhido ou não Ele não dependia necessariamente De um curador conhecer ele e convidá-lo Ele... Ele tinha essa possibilidade de mandar Então existia Em 75... Existia assim A Bienal Nacional Que... Selecionava os artistas Pra representar... Na Bienal Internacional Que era sempre um ano ímpar E a Bienal... A Bienal Internacional de São Paulo Que era um ano ímpar E a Bienal Nacional Era um ano par Então eu ganhei em 74 Como melhor pintor nacional Pra representar o Brasil Na Bienal de 75 Em 75 ganhei um prêmio internacional E ganhei também aqui no Rio Um prêmio de viagem Europa Que fiquei dois anos na Europa Então é uma ligação profunda com o Rio Com os artistas daqui Aprendi muito Era muito garoto E tive muito apoio deles aqui Naquele período Várias... Várias... E as mais... As mais diversas assim... Desde da... Da questão assim... Por exemplo... Que me impressionou muito Um crítico que foi ploche, né Já garoto Depois... Claro... Fiquei fascinado Pelos expressionistas Mas sempre o universo assim... Mágico da literatura latino-americana Estava muito presente no Brasil Naquela época Um crítico que foi muito importante Pra minha obra Que é o... Jaime Maurício Era um crítico muito importante Nos anos 70 Anos 80 Aqui no Rio E... Ele às vezes brincava Como é que você pode gostar Do Arturo Que sendo que você lida Com imagens Com figuras Falaram pra ele Gosto É como alguém Que gosta de ouvir moza E depois ouvir uma batucada Quer dizer... Você vai juntando Até porque Eu sou descendente Espanhóis De índio E sei lá... De sueco Na minha casa Eu sou como uma casa De todo brasileiro E eu acho que Isso é que nos dá Essa irresponsabilidade De não pensar Na incoerência Né Tchau 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 Tchau